11 horas e 59 minutos, vai já mudar o relógio, você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, deixa mudar, meio dia, uma ótima tarde pra você, eu tenho uma dica pra você que tá aí assistindo o programa da comunidade, não é dica do segredo do cofre não, hein, presta atenção, é pra você que quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você, então venha estudar na UNIF, gente, olha só, faça já sua graduação em algum lugar, um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de 139 reais mensais, isso mesmo, a partir de 139 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história, aqui você pode, não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular da UNIF pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida, na UNIF você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado, ligue agora mesmo para 0800 725 0045, chegou sua vez, venha para a UNIF e melhore de vida, porque aqui você pode, Amaral! Meio dia, um minuto, deixa eu corrigir a informação, agora há pouco eu falei que a condenação de Adair Pinheiro era de 11 meses, no entanto, estava errado, são 11 anos e 10 meses, como bem colocou aqui ao vivo por telefone, a repórter Marquinhos Pereira. 12 horas e 1 minutos, 1 minuto na capital amazonense, um outro caso que chama bastante atenção, diz respeito à exploração de adolescentes em Apuí, na região sul do estado do Amazonas, depois que imagens contendo cenas de sexo explícito circularam na internet. Imagens fortes de uma menor de 16 anos com um vereador de Apuí, esse vereador do PSB está no primeiro mandato, também é empresário de Apuí e era considerado um defensor das crianças e dos adolescentes. E aí a máscara caiu, porque de defensor não tem nada, ele filmava, constrangia essas menores que se envolviam com ele sexualmente, no entanto, já fica claro o crime de aliciamento também, porque ele as aliciava, a gente não sabe se com algum tipo de promessa, mas de alguma maneira ele conseguia ter relações sexuais com essas jovens, com essas adolescentes, duas de 15 e uma de 16 anos, o vereador é Jadson Oliveira Martins, não é isso diretor? Jadson Oliveira Martins do PSB aparece aqui na fotografia, foi indiciado, o caso foi denunciado na última sexta-feira na delegacia, na 71ª Delegacia Interativa de Apuí. E o delegado titular de Apuí já convocou esse vereador aqui, pedófilo, aliciador de menores, para prestar depoimento, ele não estava em Apuí, estava em Porto Velho e Rondônia, deve prestar depoimento ainda essa semana, no entanto, ontem à noite a Câmara de Apuí já se reuniu para definir as metas de cassação, ele deve ser cassado do cargo dele, porque as provas são provas fortes, são vídeos contendo o vereador, em uma das imagens ele aparece, e aparece, além, é claro, de manter relação sexual com uma adolescente de 16 anos no vídeo, ele também constrange essa adolescente, filma a adolescente, esses vídeos acabaram caindo em redes sociais, circularam no município de Apuí, uma dessas adolescentes é parente de um outro vereador, de um outro partido, e esse vereador ofereceu denúncia à polícia, junto com outros parentes de outras vítimas, três até agora, segundo a polícia de Apuí, e ele deve responder. Aliás, até a CPI da pedofilia, instaurada aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, deve investigar o vereador Jadson Oliveira Martins, do PSB. Aliás, é importante a gente destacar isso, que o diretório estadual do PSB deve pedir a exclusão, deve determinar a exclusão do vereador dos quadros do partido. O caso já está sendo investigado, e ao longo desse período, outras vítimas devem aparecer. Dá sim, olha, você que está em casa, observar esse tipo de imagem, além de uma revolta enorme, dá repugnância. Esse é o sentimento que a gente tem, Marcela Asmar. É, Amaral, dá repugnância, exatamente isso, a gente estava conversando aqui, é uma situação realmente de pesar. Posso usar essa palavra porque é um representante do povo, um homem que foi escolhido através do voto, que estava ali para justamente defender as pessoas que não podem se defender sozinhas. Estão ali para defender os direitos, a moral, os bons costumes e está aí. Acabou ele mesmo se filmando, filmando aí um relacionamento sexual com adolescentes, né, e acabou aí dando publicidade para todo mundo saber exatamente quem é este cidadão, quem é esta pessoa aqui. E mais uma vez, reacende a nossa responsabilidade em eleger pessoas e cobrar dessas pessoas condutas morais. E condutas estas não só na atuação do cargo, não. Porque ele é vereador na hora que ele está lá na Assembleia, lá representando ali o povo, e é vereador quando ele vai para casa também. É vereador no lide diário com as pessoas. É importante dizer isso, que o funcionário público, e ele é o funcionário público pago com o nosso dinheiro, com o dinheiro das pessoas de Apuí, com o dinheiro dos moradores de Apuí, o funcionário público tem que ter dignidade também fora do serviço dele, digo o funcionário público. Infelizmente, esta pessoa que está aqui, esse ser humano que você está vendo aí, não tem dignidade de respeito aos menores, de respeito aos adolescentes, mas a justiça está cobrando. Hoje a justiça já condenou um por 11 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Espera que a justiça também vai chegar aí. Espera que a justiça vai chegar a Apuí. Amaral. Nós vamos mudar de assunto, são 12 horas e 6 minutos. A Tatiana Sobreira esteve mais cedo na zona norte da capital do Novo Israel para acompanhar o mandado de reintegração de posse de uma área que havia sido ocupada de maneira irregular. Na tela do Agora nós vamos acompanhar os detalhes com a Tatiana. Olá Amaral, olá Márcia. Nesse exato momento, a polícia já está saindo do local. E o mandado foi expedido há mais ou menos uma semana, sendo executado hoje. O mandado veio da 13ª vara na pessoa do juiz André Luiz. É isso, Liuzir, é isso? Capitão Mesquita, que está aqui executando a operação, foram quantos policiais aqui, nesse local, para fazer a retirada? Nós demos início à operação por volta de 6 da manhã. Empregamos nessa operação em torno de 100 policiais militares, de todo o comando de policiamento especializado. E aqui foi de forma pacífica, as pessoas entenderam? Sim, nós chegamos no local, havia em torno de 20 pessoas, sua vez. A maioria das famílias já tinham se retirado anteriormente e não houve nenhum tipo de confronto, nenhum tipo de resistência ao cumprimento do mandado. Capitão, essa reintegração de posse, mais ou menos umas 40 famílias ou mais que isso estavam aqui no local? Pelo número de casas que foram localizadas no local, era em torno de 40 imóveis. Claro que construído de maneira artesanal, barracos, então se são 40 imóveis, provavelmente 40 famílias. Está aqui o que será feito depois, capitão? Depois da retirada dos barracos também? O que será feito? Exatamente, o cumprimento do mandado consiste em retirada dos invasores e demolição dos locais. Após a demolição, o local será entregue ao proprietário e o proprietário deverá mantê-lo como deveria, né? Para que ninguém invada, ninguém entre na aposta da sua terra novamente. Isso nós só voltaremos em casa de novo mandado se for invadido novamente, mas esperamos que isso não aconteça. Capitão Mesquita, muito obrigada. Obrigado e eu que agradeço. Muito bem, daqui o capitão Mesquita já vai aí com seus comandados, mas nesse exato momento aqui, Amaral e Márcia, ainda não se sabe quem é o proprietário dos 62 mil metros quadrados que foi invadido há mais de dois meses, segundo informações aqui dos próprios moradores. Segundo também informações dos moradores, os que vieram inicialmente para cá, quem comandava a operação da invasão é um homem conhecido como Loro, que comanda também mais de nove invasões aqui na capital de Manaus. Com informações direto para o programa Agora, Tatiana Sobreira. Obrigado, Tatiana, pelas informações, mostrando para a gente aí o trabalho da polícia no mandato de reintegração de forças. Isso custa dinheiro, é caro para o Estado fazer esse tipo de trabalho. Espero que o proprietário, dentro das suas atribuições, apareça, cerque o seu terreno e dê uma utilidade para ele, que é mais importante. Terreno sem utilidade acaba chamando bastante atenção e acontece esse tipo de problema. E eu vou dizer uma coisa, olha, para você que está em casa, É muito traumático acompanhar uma reintegração de posse. Ali, embora tenham famílias que estão para se aproveitar do momento, existem pessoas que realmente precisam e que são movidas por uma falsa esperança a construir barracos, a colocar crianças embaixo desses barracos e a aguardar a possibilidade de ter finalmente realizado o sonho de ter uma casa própria, de ter um terreno próprio. E na maior parte das vezes isso não acontece. Por isso que eu chamo de falsa esperança. É traumático, muitas vezes, para essas famílias que são retiradas à força no cumprimento da justiça, porque acabam se estabelecendo, levadas por essa falsa esperança, em uma área que não é delas. Na maior parte das vezes a justiça vai de encontro àquilo que é certo, que é integrar, devolver essa área ao seu legítimo dono. 12 e 10, Marcia Lasmar. Sabe o que a gente vê aí nessas imagens, você que está acompanhando aí? Um dinheiro que foi jogado fora e um dinheiro de pessoas que já não tem como se sustentar. Eu tenho certeza absoluta que muita gente pegou suas economias para comprar madeira, para comprar móveis, para poder se estabelecer num local que não era delas. Então, mais uma vez, a gente acende aqui esse alerta, deixa esse alerta para essas famílias. Quando aparece uma pessoa dizendo, tem um terreno, pode deixar que está desocupado, não tem proprietário, a gente garante ali a Estado. Tem um advogado que está cuidando dessa situação. Desconfiem, desconfiem, fiquem com os dois pés atrás. Porque a gente sabe que tem famílias aí, que tem aquela economia Z, que está planejando comprar um terreninho honestamente, corretamente, dentro do que a lei determina e acaba entregando dinheiro para essas pessoas que se aproveitam da necessidade dessas famílias. É isso que a gente está vendo aqui. E a gente vê que essas pessoas pegam esse dinheirinho, gastam com madeira, gastam com móveis, acabam ocupando um terreno que não é delas, que tem proprietário, que é da propriedade de outra pessoa e o resultado é isso. Tudo no chão, tudo destruído, tudo jogado fora. E depois que acontece que o dono do terreno vai lá e reclama na justiça, e a justiça devolve, não tem mais jeito. Gastou o dinheiro, jogou o dinheiro fora, Amaral. 12 horas, 11 minutos. Vamos colocar a Tatiana Sobreira ao vivo, que está lá na Redenção, zona centro-oeste da capital. Ela conversou com um representante aí, os proprietários do terreno, e tem... pode falar melhor sobre essa situação. Tatiana Sobreira, foi isso mesmo? É isso mesmo, Amaral. Nós conseguimos conversar com o pessoal da família Benarroz, que são proprietários há mais de 30 anos desse terreno, e corrigindo, são 66 mil metros quadrados. E também, aí no entorno do terreno, é onde tem uma nascente, e segundo a própria SEMAS, que tinham fiscais no local, eles falaram que isso daí aí representa uma área de proteção ambiental atrás do terreno. A família também, proprietária do local, e o advogado, falaram que logo que houve aí a invasão, há uns dois meses atrás, inclusive, nossa equipe, vai mostrar aí no jornal em tempo, mais tarde, nossa equipe vai mostrar imagens de quando foi o início da invasão, que nós conseguimos pegar o início dessa invasão também. Mais ou menos uns dois meses atrás. Eles tentaram negociar com os invasores ainda no local, não quiseram sair na pessoa desse louro e de uma mulher chamada, conhecida por Dayana, que os dois não estavam no local. Tentamos procurar pelos invasores que lideravam a invasão, e eles não conseguiram. Segundo a família, a família Benarroz não conseguiu conversar com eles. Aí eles protelaram e tentaram via judicial durante aí os dois meses, e retiraram essas pessoas no dia de hoje. Segundo também informações, a preocupação da família Benarroz é depois da retirada desse pessoal do local, é eles voltarem e tentarem novamente uma nova invasão. Porque segundo os moradores que estavam habitando lá, eles vão tentar invadir novamente esse local que eles diziam que não tinha nenhuma também contribuição aí, não servia para nada, e eles então invadiram. Muito bem, Amaral, a gente quer deixar claro também que invadir terreno é ilegal, e que a legislação brasileira, não somente na área criminal e penal, ainda há muito a caminhar para fazer valer o direito também de propriedade do proprietário do terreno, e também o direito de propriedade do cidadão. Porque quem comete esse tipo de crime aí, além de pagar fiança, depois fica aí. É um crime ambiental, mas fica aí também solto, e amecer e passivo de cometer outros crimes. Mas eu vou encerrar daqui. A comunidade daqui da Redenção, agradeço a todos, mas em especial também, uma fã do programa, que esperou o programa inteiro para estar aqui conosco, que é a Caroline Santiago, que disse que quer ser jornalista, né Carol? Uhum. Carol, que é neta de um dos fundadores daqui do bairro Redenção, que nasceu de uma invasão. Era proprietária de boate, e também era do cenário daqui, que hoje é a família inteira que é tradicional do mercado, da feira. Mas Carol, está na TV. Como é que eu digo na TV? Se a comunidade chamou, o agora chegou. Bate por força. Se a comunidade chamou, o agora chegou. Amaral, eu encerro assim. Te deixo na paz. Tchau, Márcia. Tchau, Amaral. Tudo de bom. Obrigado, Tatiana Sobreira. São 12 horas e 14 minutos. Você de casa, obrigado pela audiência. Márcia Lasmar, o que tem daqui a pouco, depois do intervalo? Amaral, daqui a pouco você vai ver aí a história dessa foto. Olha só essa foto que você vê aí. Uma picape acabou colidindo com a sustentação ali do viaduto Miguel Arraes. E olha só como o estado que a picape ficou. Você que está aí do outro lado vai acompanhando aí imagens de uma picape que acabou colidindo com esse murinho de proteção ali do viaduto Miguel Arraes. Quase passou direto. Quase passou direto. Você vê aí mais uma imprudência no nosso trânsito que acabou num acidente aí com destruição aí do veículo. São 12 horas e 15 minutinhos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Já já o programa da comunidade está de volta. Não saia daí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto